Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Estados da região nordeste contam com mais de 230 milhões de reais para o combate a seco. O anúncio foi feito hoje. Os recursos vão para os estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. As medidas vão permitir a redistribuição da água do projeto de integração do Rio São Francisco. Além de nós quitarmos todas as dívidas, nós estamos chegando, presidente, a um montante de recurso que ultrapassam 573 milhões de reais disponibilizados para que estes estados possam realizar estas obras. Pela primeira vez, presidente, não apenas não devemos os estados, como estamos colocando o recurso à frente, disponibilizando o recurso adiantado para que os estados possam acelerar as suas obras. E ainda nesse evento também foram anunciados 756 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para a construção de 133 mil cisternas e microassudes em 15 estados. Mais de 1 milhão de pessoas vão ser beneficiadas. O recurso também vai garantir água potável em todas as escolas públicas do semiárido. É o maior valor feito, destinado num só ano, para o enfrentamento à seca. Estamos falando aqui de 756 milhões, 166 mil, 821 reais para cisternas de primeira água, as cisternas de produção e um dado histórico. Nós vamos, pela primeira vez, atendendo a 7 mil escolas com esse recurso, fazendo cisternas de 50 mil litros para 7 mil escolas, vamos zerar. Não vai ficar uma escola no Nordeste, no interior, na área rural do Nordeste, sem ter acesso à água potável com cisternas. Olha, uma parte do dinheiro para a construção das cisternas vem do pagamento de imposto e multa de quem tinha recursos no exterior, não declarados à Receita Federal e que participaram do programa de repatriação. O recurso também foi dividido com estados e municípios. Só o estado de Alagoas, com a distribuição do imposto de renda e das multas para estados e municípios, arrecadou mais de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais distribuídos entre os municípios alagoanos e o governo do estado. Dividir a multa com os municípios brasileiros, que se não tivessem, presidente, não teriam a mínima condição de fechar as suas contas. Nós temos um novo projeto de repatriação. É uma segunda chamada para aqueles que não puderam trazer ou não trouxeram, que possam fazê-lo agora. Pois, muito bem, nessa segunda chamada, nós já estamos introduzindo a obrigação de que, não só apenas na multa, não só apenas no imposto, mas também na multa, haja uma divisão com estados e municípios. Mas virá mais dinheiro para os estados e municípios. E atenção, estudantes. Quem tem contrato do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, deve ficar atento. O prazo para a renovação termina nesta sexta-feira. O repórter Ney Pereira tem mais informações lá do Palácio Planalto sobre esse assunto. Oi, Ney, boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido de renovação deve ser feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. Como você disse, Leandro, esse prazo termina na próxima sexta-feira, dia 30 de dezembro. Outro prazo que também termina nesta semana é para que os agentes financeiros, no caso o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, recebam os documentos de regularidade de matrícula emitidos a partir do dia 25 de novembro e que estejam com o prazo de comparecimento ao banco expirados. Nesse caso, o prazo termina na próxima quinta-feira, dia 29 de dezembro. Em situações de aditamento não simplificados, quando há alterações no contrato, como, por exemplo, mudança de fiador, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é feita a partir da validação do estudante no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. Eu volto com você, Leandro. Obrigado, Ney, pelas suas informações. E que ainda tem algum assunto, alguma pendência em banco para resolver, inclusive para resolver esse assunto que o Ney conversou com a gente agora, é preciso ficar atento, porque as agências vão abrir normalmente apenas até quinta-feira para atendimento ao público e para fazer operações bancárias solicitadas pelos clientes. No dia 30, as instituições financeiras ficarão fechadas. E essa edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri